Então eu fumo E o tanto que já ri Agora choro Se existe o que eu me triste não recebi Se existe o que eu me triste não este Era uma mulher amor e sexo em folhetismo Agora é uma espinja com revolver frente a mim Um fingimento que aproxima-se que foge Um espinja o telefone que me foge Entre a dor e o nada Alguém escolhe a dor que errói Entre a dor e o nada Escolho nada pois não dói Se existe um filme triste não este aqui Se existe um filme triste não este Cine e olho clínico e seu não Cine e olho cínico e seu sim Acendo seu fogo Perco pouco a pouco Com folhetismo no fim Você chama a polícia e atira em mim Obrigado O último número para quem não conhece É um grupo que tem dois discos gravados Eles são citados por toda a imprensa Como uma das maiores revelações Que tiveram no panorama da música O Jair aqui O Gato Jair Ele é citado como um dos maiores letristas Mas Belo Horizonte Realmente fica difícil do cara Aparecer para o país em geral Ficamos aí com a irreverência Do último número Uau!